Oi, crianças! Todo mundo brincando! Ei, Sofia, calma aí, deixa eu falar com você. Por acaso, é seu aniversário? Ei, ei, mas para de pular, vem cá para falar. Por acaso, é seu aniversário? É. Então, será que você merece um... Presente? Sim, sim. O que vocês acham, pessoal? Por acaso, você acha que está faltando alguma coisa nesse parquinho? Eu acho que está faltando um presentão, hein? Uau! Sofia, João, corre, corre! Chegou um presentão! João, é maior que você! Sofia, é do seu tamanho! É o tamanho de você! Gente, o que será que pode ser isso? Eu estou muito curiosa! É uma coisa que é grande? Eu acho que é uma coisa que é muito grande, porque olha o tamanho! É uma casa gigante! É o quê? É uma casa! João, a gente tem que ver o que é. Vamos abrir? Vamos abrir o tamanho! Colorido, gente! Olha! Está parecendo que é uma casinha, né? Será? Será que vocês vão adivinhar, pessoal? E aí, João, encontrou alguma coisa? Vamos! Uau! Olha o que eu achei! São pecinhas! Acho que é de montanha, hein? É uma casa! Será que é uma casa? É uma casa que tem que montar, né? Será que é essa filha? Ó, vamos ver o que isso aqui está parecendo! É um telhado! Parece um telhado mesmo, olha! É um telhado! Isso, vamos ver! A casa grande é a nossa casa! A casa pequena é a minha casinha nova! Como é que é? A casa grande é a nossa casa grande! Está ali dentro, olha lá! A casa pequena é a minha casa nova! Sofia! João, o que parece aquilo? Isso aqui é uma mesa e isso aqui é um fogão, hein? Errou! Eu acho que isso aí está parecendo portão, hein? Não é? Está um fogão! Mas, ei! Vamos, então, montar a casa? Vamos! Vocês acham que a gente vai conseguir usando as pecinhas? Não! E vocês, pessoal? Vocês acham que a gente vai conseguir montar? Eu vou montar a casa azul! Eu vou montar a casa azul! E vocês, tá? Tudo bem! E eu vou também no amarelo! Então, vamos lá! Crianças, a gente conseguiu montar o teto, Sofia, mas o teto tá aqui, ó, a gente conseguiu montar, pessoal, que casinha legal, hein? João, eu vou mandar o correio lá na nossa casa. Ah, o correio vai lá, então o correio toca a campainha, hein? Trintra! Senhor João, chegou o correio. Uau! Uau, o correio passa um buraquinho? Mas, gente, enquanto eu tava montando a casinha, vocês mobiliaram a casa, é isso mesmo? O que que tem aí na sua casa, João? É minha casa. Sofia, o que que tem aí na sua casa? A casa dele não é dele, é minha. Eu só tô dividindo com ele. Ah, entendi. Me conta aqui. O que é ele? Me conta aqui, o que que tem aí na sua casa? A minha casa tem pilha, fogão, micro-ondas. Micro-ondas, olha, é verdade, olha ali, é a caixinha do brinquedo. Gente, mas espera aí, essa casa tá igual aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha... É, só que o teto tá ali, eu vou chamar. Então, vamos chamar a produção... Produção! Pra ajudar a gente a colocar esse teto. Produção, tá carinho. Vamos, produção? Ó, a produção vai colocar o teto pra nossa casa ficar... Fica! Olha o teto da casa! Olha o teto da casa! Produção, obrigada! João, agora tu vai jogando, não é mesmo? Eu acho que a gente pode colocar cortinas nessa casa. Eu acho que vai ficar muito legal! Vamos! Vamos arrumar nossa casa bem bonita, Sofia? Vamos! Um, dois, três... É mágica! Dona Sofia! Senhor João! Não, ele é o meu cachorro topo! Ele é o quê? Ele é o meu cachorro topo! João, você é o cachorro da dona Maria? Não. Você é quem? Você é quem? Dona Sophie. Dona Sophie, então, né? Nossa, mas sua casa ficou muito bonita, gente. Olha só, tem até uma curtinha de galinha. Olha lá os móveis. Gente, eu achei que ficou lindo. E vocês? Olha o popó. Gostaram, pessoal? A gente vai brincar muito na casinha nova. Mas espera aí, o que é isso? Ah, um catamento. Quando o vento está muito forte, ele vai virar. Que legal. Então, hora de dar tchau. Tchau, João. Tchau, Sofia. Tchau, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, na caneta. Tchau, tchau. 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 Tchau.